A partir de hoje o comércio de Aracatuba abre em horário especial para as compras do Dia das Mães. Março Adalto está no Calçadão e ao vivo, tem as informações para a gente. Já tem gente aproveitando para comprar o presente do Dia das Mães ou por enquanto está tranquilo Adalto? Bom dia! Bom dia Casa Grande, bom dia a todos. Olha, está tranquilo, mas essa movimentação deve aumentar até o fim do dia. A Aracatuba hoje começa o horário especial de funcionamento do comércio. Ele vai ser estendido até às 10 horas da noite. Amanhã também, horário diferenciado até às 10 da noite e sábado até às 6 da tarde. Em Rio Preto e Presidente Prudente, o horário especial começa amanhã. As lojas também vão funcionar até às 10 horas da noite e no sábado Prudente as lojas fecham às 5 e lá em Rio Preto às 6 horas da tarde. A estimativa da Confederação Nacional dos Dirigentes Logistas é que haja um aumento de 5% nas vendas em relação ao ano passado. Cada pessoa deve gastar em torno de R$ 157 comprando o presente para a mãe. Mais uma vez, os artigos mais procurados são roupas, perfumes e também eletrodomésticos. Bom, Casa Grande aqui em Aracatuba, a movimentação nesse momento é tranquila, mas a previsão é que aumente aí ao longo do dia até sábado, quando os que estão esperando aí a última hora, como sempre, devem lotar aqui o calçadão até às 6 horas da tarde. Então, vamos lá.